É Brasil, Andressa Suíta aqui no estande da Faine. Conta um pouco pra gente da sua parceria que já está há um bom tempo com a Faine. Acho que a Faine tem 5 anos de muito sucesso e eu faço parte de 3. E foi uma coisa que a gente cresceu junto, né? Acho que desses 3 anos pra cá a Faine cresceu, eu também cresci. E ser uma garota propaganda da Faine pra mim é um grande prazer, eu estou muito feliz. E como que é no seu dia a dia? Porque os produtos da Faine e de vários outros estantes que você participa aqui na feira são produtos de alta qualidade. Como que é o seu look diário, sua beleza? Como que você cuida de você? Quando eu fechei com a Faine, antes de fechar eu pedi pra usar os produtos por uma semana pra ver se realmente dava resultado ou se era clichê. E eu usei e eu gostei muito. E em casa, sem brincadeira, eu não uso só a minha linha não. Porque eu tenho a minha linha que é da Portier, mas eu uso as outras linhas também. Eu devo ter tipo 5 shampoos diferentes, um pra hidratar, um pra tirar oleosidade. E fora que eu uso a minha linha também, mas todas as linhas são boas. Todas, todas. Como que é pra trabalhar com o noivão aí? Hoje ele vai estar aqui também. Você vai estar acompanhando ele hoje? Eu cheguei primeiro e aí eu vim e puxei ele, né? E eu vou acompanhar ele sim. Ele vai vir fazer uma presença aí no show do Zezé, que é muito amigo dele também. E a gente vai estar junto aí mais tarde. Pra finalizar, manda uma mensagem pras pessoas que admiram o seu trabalho. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Que torce, que me coloca nas orações. Que torce pelo meu namoro, né? Que dê muito certo. Ai, que bom, fico feliz. E que continue fazendo isso, que isso faz um bem danado pra gente. Obrigado. Obrigada eu.